Para de batucar, 3, 2, 1 e... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nesk, bem-vindos a mais um vídeo depois de... Duas semanas sem nada no canal, eu tô de volta aqui com um gameplayzinho aqui de Black Ops 2 ao vivo Para comentar algumas coisas sobre ausência e fim de ano, sei lá, várias coisas E eu não tô sozinho, eu tô com esse cara aqui, fala aí Magic Oi, eu tava ajeitando o headset e eu fiquei caladinha ali no meu cantinho Mas eu te achei, e agora... Mas eu te achei Fala oi 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 Tá bom, chega, vai, pode menina Brincadeira, brincadeira Eu sei que eu toco no sentimental, isso Ai, caraca Vou chorar Vou no banheiro agora Vou chorar Ui Nossa, eu mato tudo, velho Ai Ai Vou rir Enfim, pessoal Deixa eu começar o comentário aqui Pra começar, eu tô de vector aqui Eu nem sei os attachments, eu sei que eu tô com laser sight E mais alguma coisa pra conseguir atirar de longe com essa porcaria Mas eu tô jogando muito mal Ainda não peguei o ritmo desse jogo É... Não sei, cara Tá difícil de se acostumar O médico já tá tranquilão aí, pegou suar-me ontem, né? Hoje Hoje Olha só, que bom Mas enfim É... Eu queria pedir desculpas Primeiramente Ai, que susto Primeiramente pela ausência aí Essas duas semanas sem nada no canal Mas foi pelo simples motivo de que Natal aí Tinha muita visita em casa Não tinha como gravar nada E eu não tinha vídeo pronto Porque eu não me preparei Desculpem E... Ainda vai ficar um tempinho sem vídeo aí Não digo que eu não vou postar nada Mas eu vou postar algo Mas... Não vai ser com muita frequência Por causa do ano novo Talvez eu vou... Ai Sempre dá esse PIPIPIPI Eu acho que eu vou morrer Mas enfim É... Depois do ano novo Com certeza eu volto com a frequência normal do canal Tá? E... Cadê? Ah, ah Nossa, eu sou muito ruim Fala sério Nossa, nossa, nossa Eu limpei, limpei, limpei Fala sério, mano Vai na... Vai na... Mexic E... Eu não consigo completar o raciocínio aqui Tá cada vez mais difícil fazer isso Eu tô perdendo a manha de fazer vídeo Não posso ficar sem fazer vídeo Mas... É... Você quer falar um pouquinho Da sua situação? Da minha situação? É... Sua situação... É... Que você acabou de se separar E... Não, brincadeira Não tô sabendo isso não Não, você sabe Vai, fala aí do seu canal Que... Eu vou... Eu vou falar, mas... Ah, moleque O que foi, velho? Eu segui o Warthog, moleque Sério? Sim É por isso que eu fiquei caladinho O peido gigante Calma aí Eu tenho que concentrar Pra falar do meu canal Nossa, eu sou muito burro Eu usei o Warthog Agora que vai acabar o round Mas beleza O que é pra falar do meu canal? Você matou alguém Não matou ninguém Que otário É, fala um pouco do seu canal Já falei por que eu fiquei ausente Meu canal é uma bosta Não tem nada Não, tô zoando É... Eles já sabem que eu era De um canal antigo Já, né? É... Eu acho que sim Mas de qualquer forma Eu não sou daquele canal antigo Eu não vou falar o nome E agora Eu tô num novo canal Que... É... Só seu Só meu Meu, quantos peidos gigantes Esse pessoal tem, velho? Vou te contar, viu, velho? É o meu É o meu Warthog Mas... Passa quantas vezes essa porcaria? Mas, enfim Aí tá Tá na descrição o canal? Não sei Vai tá Vai tá na descrição, então E é isso Sua vida é louca E não tem nenhum vídeo lá ainda Não tem nenhum vídeo lá ainda Mas vai ter logo, logo, né? Pois é Logo, logo Logo, logo mesmo Bem logo E... Bom, pessoal O que eu digo é Passem lá E... Se inscrevam Eu acho que vocês não vão se arrepender não Porque... Ele já tinha um canal Então ele não é novato no YouTube Então ele sabe o que ele vai fazer Mas, enfim É... Eu vou aproveitar esse vídeo Uh! Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Que eu tô morrendo, né? Que não combina, mas... Pra desejar um Feliz Natal a todos E... Sei lá Feliz Ano Novo também Porque provavelmente Esse aqui vai ser o próximo vídeo Das próximas... Três semanas É uma brincadeira Eu vou mostrar mais vídeos Nossa, mano Eu matei tudo Cadê os caras? Ah! Tá com aquele negocinho Que eu mostro Eu peguei o Orbital 27 Eu peguei o Orbital 27 Pra ajudar o nosso time Olha só Você é muito útil Eu penso o nosso time Você é muito útil Nem assim eu consigo sobreviver Nesse jogo Ai, quase que um... Tô quase ficando Outro Orbital 27 Mas comentário ao vivo É muito complicado, cara Puta merda Muito É horrível comentário ao vivo Bom, pessoal Feliz Natal E Feliz Ano Novo E... Sei lá mais o que Que vocês possam... É... Aliás, o Natal já passou, né? Espero que vocês... Tiver... Nossa, eu não sei o que falar Eu me enrolei Me ajuda a Magic, por favor Já que você tá aqui Eu... 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 Velho Eu me perdi totalmente Na CAC Agora que eu tenho que Concentrar no jogo O BH falou comigo E eu tenho que prestar atenção No vídeo Uh! É o seguinte Eu vou fazer que nem na live Se eu pegar a Swarm Tem que chegar a 10 gostentes Obrigatoriamente E eu me matei Então eu não vou pegar Rimou Eu me matei Eu me joguei No negócio Tá Bom, pessoal Eu já falei aí Já deu pra entender, né? Que eu tô desejando Um Feliz Natal aí Que... Que já foi, na verdade E um Feliz Ano Novo aí E que tudo... E que todos os seus sonhos Te realizem Nossa, que clichê, né? Peguei Lightning Strike Que lindo Que lindo Eu sou lindo Eu sou lindo Fala sério É, Nesk é... TV Cultura Deixa eu soltar o Lightning Strike aqui Mano Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu não preciso atenção em nada Eu não sei se eu respondo BH Se eu presto atenção no jogo Se eu presto atenção no vídeo Tô... Tô... Tô descontraído Tô descontraído Tô descontraído Você tava batendo em uma, né? Eu tô batendo Ai, ai... Mói Ai, ai... Ter uma menina no vídeo Deve ajudar nas visualizações Não, brincadeira, Nesk É... Deslike e flag no canal do Nesk, tá? Agora Não façam isso, tá, pessoal? Que... Que é legal Sintam-se à vontade Pra não se inscrever no canal do Nesk Caraca, eu tô trollando muito Para Nossa, mano Nossa, nossa Nossa, falou Você tá pegando aí o Warthog O peido gigantesco O Warthog Dois pontos O peido gigante Tá, é... Tá, vamos continuar isso aqui Eu já falei, acho que Tudo que eu tinha que falar E vamos continuar Esse comentário ao vivo aqui É É Uh Ai Nossa, Jesus Jesus, mano Qual é? Velho Eu... Eu tô muito bossa Esse jogo Terminou? É isso aí? Acabou? Não, terminou Round 2, terminou Ganhamos Porque a gente é muito bodoss E 2x0 É coisa de bodoss Muito Deixa eu me espreguiçar aqui Ah... Bom, pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Magic, se despeça Por favor, rapidamente Rápido Tchau, gente Amo vocês Beijo na bunda Beijo na boca E... E passem no meu canal Isso Não, tá na descrição Já falei do meu canal É isso aí É... Pessoal, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei E se você gostou bastante Adiciona os favoritos Sei lá E... É claro Se você for novo no canal Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos Obrigado Exato Pra quem assistiu até aqui Você é boss E... Falou Tchau 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 Tchau